Tá preparado, é o jogo do Juventude contra-ataque, mas o erro de passe acontece, Marinho disparou, Luan tá na cara do gol, Luan salva o zagueiro, insistiu, Jael! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Jael, oh, cruel! Jael, um para o Grêmio, zero para o Juventude, outro jogo com o Moisés, girou num local perigoso, o Grêmio chegou, vai fazer, na cara do gol, GOOOOOOOL! 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 Do Grêmio! Dele, Jael, oh, cruel! De novo, ele, o segundo dele, o segundo do Grêmio! Jean-Pierre passa na direção do Felipe Vizinho, a condição é legal, o cruzamento, tá na cara do gol, Michael! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Michael, capitão número 8, aos 44 minutos, esse é o gol que o Felipe Vizinho entregou pro Michael, a condição era legal. Michael pro fundo do gol, o Grêmio amplia. Deu errado, ficou pro Marinho, arrancou pelo meio, o Nuruan vai marcar o gol do Grêmio, chutou, bateu no zagueiro, o rebote, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Jael para o Grêmio! Juventude perdeu uma bola na interno-mediária, bom, e aí, bom, aí, sei lá o que que vai acontecer. Vai acontecer, gol do Grêmio, o Marinho quase fez, mas o Jael tava ali, oportunista, 27 minutos. Ele tá marcando o primeiro gol da partida, é gol de Jael, é o primeiro gol do time titular do Grêmio na temporada. Jael é o nome do gol, André! Tocou a bola para o Moisés, Moisés foi desarmado, olha a bola pro Everton, o goleiro saiu mal, ficou pro Michael, pro Jael. GOOOOOOOL de Jael! GOOOOOOOL do Grêmio, 27 minutos! Era a segunda vez a defesa do Juventude, tem a bola dominada, entrega para os jogadores do Grêmio. Desta vez foi pior até que na primeira, que foi na interno-mediária. Desta vez foi lá, quase dentro da pequena área, entregaram o ouro pro bandido, e o bandido era o Jael. E o Jael tava ali, cruel, cruel, para marcar 2x0, 2 gols de Jael no jogo. 27 minutos, eu repito, o Grêmio 2x0. O Grêmio no seu primeiro jogo, jogo da perna pesada. Tá fazendo a vitória, e tá fazendo o score de 2x0 em cima do Juventude, Rafael Gomes. No seu socorro, ele toca a bola pra Jean-Pierre, pé direito levantou, lá tá Everton, cruzou, GOOOOOOOL! 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 Do Grêmio! 44 minutos e meio. O lançamento do Jean-Pierre foi no Viseu, ele deu pra trás, e ali estava o Michael. Sem nada, sem ninguém a marcá-lo, ele só empurrou a bola pra dentro do gol. O Grêmio tá fazendo 3x0, o Grêmio arranca bem o primeiro jogo da perna pesada. O Grêmio tem facilidade, faz goleada em cima do Juventude. Isto é demais para o torcedor do Grêmio, Rafael. A bola está no setor defensivo do Juventude, que jogou errado, ficou para Marinho, tentou, passe para Luana, entrada grandeada, pode fazer o gol, atirou, bateu na zaga, voltou Jael, atirou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O INVESTO Nos desse primeiro tempo aqui na Arena, na insistência, já de um erro da defesa do Juventude, Jael aucão, perdoou, ele foi cruel, mandou o bom, bom alto, indefensável para o goleiro de Juventude. O Grêmio sai na frente, Jael, Grêmio 1, Juventude 0, Rafael только pra Zaga AUB Verde, que tenta vir jogando, mas não conseguiu. A sobra ficou pra Everton, levou pro fundo, tocou para a chegada do Jael. GOOOOOOL! gol do Grêmio, Jael, funcionou a pressão em cima da saca do Juventude, arrombada de bola no fundo, de novo, mesmo tempo no primeiro tempo, 27 minutos, Jael, encontra-se de novo o amor junto a rede tricolor, o goleirão Marcelo está indignado, a defesa do Júlio se atrapalhou, e Jael mandou para a rede, é 2 do Grêmio, 2 dele, Jael, cruel demais hoje de noite, Grêmio 2, Juventude 0, de novo o dele, Jael, Cristiano Silva, Jean, Jean Pierre olhou para a entrada grande, tocou para o Viseu, tem a chance, cruzou para Michael, gol do Grêmio, uma jogada de jogo treino, uma jogada de pelada, uma jogada de absoluta diferença de qualidade das equipes neste momento do campeonato, uma tranquilidade que Michael chegou como um centroavante, fez um gol igual aos de Jael no primeiro tempo e no segundo, aos 44 minutos, escancar a diferença e a vantagem neste momento da competição, Grêmio 3, Juventude 0, um gol de centroavante, mas foi do Michael, ô Cristiano Silva. A bola do time do Juventude, errou por ali na saída, a bola com o Marinho, vai tentar a jogada, boa oportunidade para Luandes, e eu batendo o zagueiro, voltou o rebote, a chance explode para o gol, é gol, gol de Jael para o Grêmio, Jael, mas que pedrada, que canudaço para o gol, o Grêmio tentou, Juventude tirou, Jael não perdoou e matou, explodiu com o pé canhoto, não deu para o goleiro do Juventude, o Grêmio abre o placar aqui na arena, Marinho foi inteligente na jogada, a primeira tentativa do Luan, pé direito, tirou o jogador com o Jael, não tem mistério, Grêmio abre o placar, 27 minutos e meio do primeiro tempo, Jael foi para a rede, rede cheia do Juventude, Simon Bianchini. Deu pressão o time do Grêmio, olha a bola perigosa, o goleiro saiu, ficou no meio, pintou a chance, e olha o gol, olha o Jael chegando, gol do Grêmio, Jael, mais uma vez ele, Jael, 27 minutos, o Grêmio chega ao segundo gol, goleiro do Juventude vai ao desespero, o Grêmio chegou lá pela esquerda, a bola foi empurrada para a área, o zagueiro do Juventude vacilou, a insistência do Grêmio, até que a bola se ofereceu para Jael, completamente liberado, o Everton foi quem começou a jogada, ela atravessou, Michael, Jael, rede 2x0, fala aí, Matheus Dávila, 2x0, Jael, duas vezes. Lá vem o Grêmio, bola com Jean-Pierre, fez o lançamento para Viseu, cutucou para o meio, para Michael, gol do Grêmio, Michael, de pé em pé, hein, Jean-Pierre, Viseu, tapinha pelo meio, e Michael, capitão, chegou para marcar o terceiro gol do Grêmio, 44 minutos e meio, 44 minutos e meio, o Grêmio enche a rede do Juventude pela terceira vez, fala aí, Matheus Dávila. ...pelo Bredo, vai-se embora, o camisa Lula, deu de presente para Marinho, Marinho desceu, soltou para Lula, vai bater para o gol, goleiro saiu, ele cruzou, voltou para Marinho, e deixou o pé de Viseu, Jael, gol do Grêmio, Jael, Jael, teve oportunidade no mar, teve a chance Marinho, mas põe Jael de perna esquerda, uma pamba para o meio do gol, e estupam os cordais da Cidadela Juventudina, a rede ainda está balançando, balançando, e agora vem comigo, as bandeiras tricolores estão tremulando, 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 torcedor do Brasil, é o primeiro gol tricolor dentro da arena na temporada 2019, Paulo Nuri, eita para Camilo, Camilo tentou voltar, recuperou o Grêmio, com Everton, foi para o fundo de campo, levantou, para Marinho, para Jael, bateu, gol do Grêmio de novo, Jael, outra vez, Jael, o homem da camisa 9, cochilou, 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 a defesa do Juventude, bateu cabeça, Everton roubou a bola, e aí ela sobra para Jael determinar, de perna direita, do lado esquerdo do goleiro, estufa os cordais da Cidadela da Juventudina, a rede ainda está balançando, balançando, e agora vem comigo, as bandeiras tricolores de novo estão tremulando, 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 do torcedor do Brasil, lá no placar, 2, 2 para o Grêmio, 0 para o Juventude, Henrique, para Jean-Pierre, Jean-Pierre de Taquito para Viseu, no fundo de campo, de perna esquerda, bateu o Maicon, gol do Grêmio, Maicon, assistência de Felipe Viseu, na esquerda, ele estende no meio da picanária, para Maicon determinar, aos 44 minutos de partido, terceiro gol, tricolor, a rede ainda está balançando, balançando, e agora vem comigo, as bandeiras tricolores estão tremulando, 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 o torcedor do Brasil, goleiro Grêmio, 3 para o Grêmio, 0 para o Juventude, eleu a lá dominada pela equipe do Juventude, erraram a saída de bola, deixaram no Marinho, passou pelo primeiro, rolou o Luan, está pintando o gol, largou, salvou, sobrou do Jael, atirou, gol, Jael, abre o placar para o Grêmio, impiedoso, pode reclamar, mas tem a 9 nas costas, quando tiver oportunidade, tem que cutucar, sim senhor, o Trator Jael, de perna canhota, aos 27 minutos, o Trator Jael, o Cruel, o centroavante, estava onde tinha que estar, aproveitou, e meteu impiedosamente para o fundo do gol do goleiro Marcelo, para os 27 minutos e meio desta etapa inicial, formar o descontrole na arena, Faturi! Rodrigo Faturi, olha aí rapaz, pressionaram, perdeu, sobrou do Everton, bateu para dentro, sobrou para o Jael, gol, Jael para a equipe do Grêmio, é o segundo dele, é o segundo com requintes de crueldade aqui na arena, na bola que estava com os caras, mas aí, meu velho, aí eles chuparam o bala, o Grêmio aproveitou, porque o Grêmio não tem nada a ver com isso, parecia pinball, jogada da equipe do Grêmio, acabou sobrando dentro da pequena área, para o Jael, e o Jael, meu camarada, rapaz do céu, que toque do Marco, olha, para deixar sem pai nem mãe, deu essa bola açucarada para o Jael, de letra, Jael, aos 27, repetindo o tempo do primeiro gol, forma o descontrole na arena, Faturi! Jean-Pierre pede na frente o Viseu, a bola vai para ele, ficou no gramado, o Viseu bateu cruzado, sobrou no Maicon, GOOOOOOOL! Maicon para o Grêmio, estava faltando o dele, estava faltando o do Capita, lançamento feito perfeito, nas costas da zaga, buscando o Felipe Viseu, ele tentou um chute, tentou um arremate, mas a bola acabou espirrando para dentro da pequena área, onde estava posicionado o Capita, estava faltando o dele, estava faltando o do Maicon, de perna à direita, talvez o gol mais fácil da carreira dele, mas está valendo, é três pontos, é liderança no gauchão, é o campeão gaúcho em campo, Maicon, forma o descontrole na arena, Faturi!